Olá queridos e queridas, tudo bem com vocês? Gente, eu fiz essa árvore de Natal de paletes, ou na verdade ela é de caixote de feira, vocês vão ver durante o vídeo, mas você pode fazer de palete, de caixote de feira, de qualquer madeira de resto de ripa que você tiver aí, tá? Ela é super legal de fazer, ficou bem estilo Pinterest, ela é um estilo rústico, com todo esse toque envelhecido, aí as palavras, eu coloquei essas palavras de motivação para o ano que vem, você pode escrever também o que você quiser, do jeito que você quiser, se você quiser decorar mais, pode decorar mais, pode colocar enfeites, pode colocar luzinha, mas a minha acho que eu vou deixar assim mesmo, e eu espero muito que vocês tenham gostado, se vocês gostaram não esquece de deixar o like para ajudar aqui o canal, inscreva-se no meu canal se você ainda não for inscrito, deixe seu comentário, nem se for só uma carinha, a lista de materiais está na descrição do vídeo, e se você quiser aprender, é só continuar assistindo. Gente, vocês já estão me seguindo no Vigo Vídeo? Para quem não conhece, é um aplicativo de celular, onde você posta o que quiser em formato de vídeos de até 30 segundos, no caso eu posto vídeos de DIY e artesanato. O aplicativo conta com stickers, filtros e música para deixar seus vídeos ainda mais legais, e você ainda ganha flames, que nada mais é que dinheiro na sua conta. Me sigam lá gente, meu perfil é Juliana DIY e eu posto vídeo quase todos os dias. Então pessoal, eu tenho aqui esse caixote de feira, olha, eu peguei a câmera na mão porque ele é grande. Ele é um daqueles caixotes que é bem fuleirinho, olha, bem michuruco mesmo, mas pode ser qualquer caixote que você tem aí, tá? E agora eu vou desmontar, eu vou soltar todas as ripas dele. Então pessoal, eu tô soltando aqui as ripas, tá muito duro porque ele foi preso com grampo, não com preguinho, tá bem difícil de tirar, mas dá pra tirar, olha. Só toma cuidado pra não estragar muito, no caso aqui onde eu estraguei, eu posso virar, usar, deixar aqui na parte de trás, tá? Mas cuidado pra você não trincar aqui, ó. Deixar essa parte inteira, não trincar aqui, tá? Porque senão aí não vai dar pra usar. Por enquanto eu tô usando só um caixote de feira, eu tenho mais um, eu acho que vai dar, mas por enquanto eu vou usar um só. Então eu tô fazendo assim, olha, eu tô posicionando ele aqui assim e aí eu martelo até começar a soltar. No caso essa daqui ela já tava trincada, não sei se dá pra vocês verem. Ó, eu tô martelando aqui, ó, pra ver se sai. Olha, e não tá soltando, tá? Bom, mas enfim, eu vou dar um jeito de tirar isso daqui. De um jeito ou de outro eu vou tirar. Não tem um jeito certo, tá? O importante é você desmontar ele todinho e pegar só as ripas. Pronto, pessoal, eu arranquei tudo e eu precisei de mais de uma caixa porque começou a quebrar, começou a rachar aqui as bordas e aí então não dá pra usar a parte da borda, ó. Deixei um pedaço aqui onde rachou. Aqui eu fiz uns riscos com as medidas que eu vou passar pra vocês, tá? Então foram... Ah, teve ripa também que quebrou, que acabou rachando tudo no meio. Então eu usei seis ripas que deu uma caixa e mais duas da outra e é dessa primeira caixa uma rachou inteira. Foi isso que eu fiz. E agora eu fiz umas medidas aqui, olha, que vocês estão vendo com o lápis pra eu poder cortar. Então a maior eu já cortei, ó, ela tá aqui. Tem 48 centímetros por 6,5 de largura. Todas tem 6,5 de largura, não vou mexer aqui, tá? Só vou mexer no comprimento. Então a maior vai ficar com 48 centímetros. Vou mostrar o caderninho aqui pra vocês. Essa daqui, tá? Ignore o resto. Então depois, 42 centímetros, 36, 30, 24 e aqui nessa aqui tem duas, ó. Que é 18 e 12. Então serão sete ripas pra eu montar a minha árvore de Natal inteira. E aí aqui, essas daqui eu também tirei da caixa, que é onde eu vou prender. Que eu não sei quanto mede, mas vai de acordo com a sua caixa. Aí também, com a medida que você vai fazer. Ó, essas daqui elas medem 52 centímetros. E eu fiz uma distância de 6 centímetros pra cada uma, né? Não sei se vocês repararam na tabuada dos 6. Mas você também pode fazer a distância que você quiser. Eu tô usando caixote de feira, mas pode ser pallet, pode ser resto de qualquer madeira que você tenha aí. Inclusive madeiras diferentes, fica bem legal, tá? Então agora eu vou cortar tudo isso aqui. Pronto, pessoal. Eu cortei todas as ripas. Eu comecei cortando com o arco de serra, mas eu confesso pra vocês que eu pedi água. Porque tava muito difícil, não sei se a serra tava ruim, eu não sei se a madeira é ruim de cortar ou se eu não levo jeito mesmo pra coisa, né? Vamos admitir? Então eu pedi pro meu marido cortar pra mim com a serra. Não sei que serra que ele usou isso. Eu acho que com qualquer serra de cutico dá pra cortar. Ou se você tiver uma experiência, né? Dá pra cortar com o arco de serra ou com serrote. Agora eu vou lixar. Dá pra lixar só com a lixa, assim a mão, tá? Mas eu vou usar a lixadeira, tá? Eu tenho uma lixadeira dessa daqui. Vou começar com a lixa grossa, porque essa daqui que eu tenho, a 50, não precisa ser tão grossa, tá? É porque essa daqui que eu tenho aqui. Depois eu vou passar a 220. Vou tentar deixar bem lisinho isso daqui pra o acabamento ficar bonito. Então, pessoal, eu lixei tudo aqui. Olha a diferença que já deu. Eu não sei se tá pra ver direito no vídeo, mas tá bem melhor. Olha, tá bem lisinho. Eu passei as duas lixas. Lixei só do lado pra ficar exposto. O outro lado, em alguns, eu dei só uma lixadinha de leve. Mas não tem necessidade, porque não vai aparecer. E é melhor pra dar aderência quando a gente for colar. Agora eu vou fazer assim. Eu vou separar uma plaquinha. O tamanho médio nem é muito pequena, nem é muito grande. Tudo que eu fazer a partir desse momento nessa plaquinha, eu vou fazer em todas. Mas eu só vou mostrar em uma pra facilitar pra todo mundo. Bom, então eu tenho aqui o aqua betume. Pode ser o betume da judéia também. Eu vou diluir ele na água. Se for o betume da judéia, você precisa diluir no aguarras minerais. Eu vou diluir bem, porque eu quero dar uma escurecida, uma envelhecida de leve aqui na minha plaquinha. Sem exageros. Então eu vou colocar aqui uma tampinha do betume. E eu vou colocar umas três de água. E vou dar uma testada. Eu gosto de pôr a água com borrifador assim, porque aí não faz bagunça, lambança, sabe? Olha, três de água. Pincel de sérdia dura. Vou misturar bem aqui. E aí pra testar, o que a gente faz? Testa do lado ao contrário, né minha gente? E aí a gente vê como que tá ficando. Olha, eu vou pôr uma tampinha mais de água. Mas isso daqui não vai ficar escuro assim não, ele vai dar mais uma clareada. Porque a madeira vai puxar, né? Eu vou pôr duas tampinhas de água, pronto. A madeira vai puxar e vai clarear. E começou a chover, esse barulho que vocês estão ouvindo. É chuva. Nunca mais parou de chover aqui em Santo André, gente. Como é que tá aí? Onde vocês moram? Me conta, me deixa aí nos comentários. Porque aqui tô quase eu mofando junto com tudo, né? Porque tá uma beleza. Olha, eu vou tirar bem o excesso aqui. Pronto. Agora melhorou. Bom, então esse que é o lado que é pra ser. No lado que tem o desenho, no sentido do desenho da madeira, você vai passar o pincel. Você pode também passar uma... passar com esponjinha, sabe? Com boneca. Mas você vai passar no sentido do desenho da madeira. Porque ele pega melhor e ele não fica manchado. Vou passar aqui também, tá? Vou passar a volta toda. E vou fazer isso com todas as minhas plaquinhas, que são sete. E vou aguardar secar. Pronto, pessoal. O betume já secou. Olha como ele dá uma clareada. E olha a diferença, ó. É que essa daqui eu acabei passando um pouquinho atrás. Mas, ó. Aqui. Aqui, aqui. Com o betume, aqui sem. Olha a diferença que dá. Tá vendo? Fica bem legal. Ficou bem clarinho o envelhecimento. Mas ainda assim, mudou. E ficou bem legal. Agora, então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma pátina aqui no centro da minha plaquinha. Com a tinta PVA branca. E eu vou usar um pincel de cerdadura seco. Não vou hidratar. Pode ser um pincel de qualquer tamanho. Mas quanto maior, melhor. Mais fácil. Vou pegar aqui um pouquinho da tinta. Olha. Bem pouquinho, tá? Bato aqui no pincel. Pra tinta entrar nas cerdas. Retirar o excesso. E agora também eu vou no sentido do desenho da madeira, tá? Mas, no caso aqui, é de atravessado. Vou passar o pincel deitado. Olha. Tirei tanto o excesso da tinta. Que não tá dando nada. Ai, gente. Calma. Vamos lá. Tudo de novo, ó. Pega a tinta. Tira o excesso. Bate aqui. E, ó. Vou passar o pincel deitado. Pra dar uma clareadinha. Ah, tipo, aqui foi muito? Não tem problema, tá? Porque é pra ficar assim mesmo. É pra ficar mesclado. Depois a gente vai ter um outro acabamento ainda. Ah, e outra coisa, pessoal. Esses riscos aqui, ó. De assim. É da marca da Serra. Que cortou essa... A plaquinha, tá? Então, não tem, tipo, muito o que fazer. Lixando. Não sai. E aí você vê. Se você quer deixar mais claro, mais escuro. É só ir fazendo, ó. Só repetindo. Até deixar do jeito que você quiser. Pronto, pessoal. Agora que a minha tinta branca já secou. Eu vou pegar aqui essa tinta acrílica fosca. Que a cor dela é sépia. Poderia ser o betume também, tá? Mas eu vou fazer com a tinta. Aí seria, no caso, o betume puro. Sem diluir, tá? Olha, coloquei aqui um pouquinho no papel. Peguei outro pincel de Serra Dura. Porque pode ser que eu precise usar aquele. Eu tô usando a tinta branca de novo. Molho aqui na tinta. Tiro um pouquinho o excesso aqui. Bem pouquinho. Aí eu começo aqui nas bordas, ó. É, tinha que ter tirado mais o excesso. Olha, eu começo dando uma manchadinha, ó. Tá vendo? Uma escurecida aqui. Faço isso nas bordas que estão na horizontal. Não precisa ficar tudo idêntico. E tem que fazer aqui também, tá? Como tá escurecendo, então tem que fazer aqui dos dois lados. Aí agora aqui, nesses cantinhos, o que eu faço? Eu vou dar uma entradinha com o pincel de assim, ó. Pra dar uma ideia de que tá desgastando as bordas. Tá vendo? Também não precisa ficar tudo igual. Cada um que você fizer vai ficar diferente. Olha, quer ver uma outra aqui que eu fiz? Olha, essa grandona que eu fiz. Tá vendo? Ela vai ficar... Ela tá um pouco diferente. Mas é assim mesmo. Porque as peças, quando desgastam, não desgastam por igual, né? Então, não tem importância. Não se preocupe. Aqui, no caso, também tá muito escuro. Depois, se você quiser, pode dar uma lixada. Se não, pode deixar. É só isso que você vai fazer. Aqui vai ficar tipo como se fossem os dentinhos. Também não é pra ficar igual, ó. E se você também quiser dar uma entradinha aqui, ó. Ah, porque aqui encardiu. Aqui descascou mais. A tinta aqui era branca. Também pode, tá? E fazer a mesma coisa em todas. Agora aqui, pessoal. Pra eu fazer a transferência de imagem. Eu vou usar essas palavras. Aqui de incentivo. De inspiração. Tá? Você pode usar as palavras que você quiser. Com as fontes que você quiser. Eu escolhi essas que são... Deixa eu me achar, porque tá tudo ao contrário. Fé, paz, amor, prosperidade, alegria, saúde e esperança. Vocês vão ver como ficou, tá? Se vocês quiserem esse projeto aqui. Quiserem fazer igual. Eu vou deixar disponível lá no meu Pinterest. Pra vocês baixarem e imprimirem. Se não, vocês podem fazer o que vocês quiserem. Lembrando que precisa fazer o efeito espelhado, tá? Como a gente vai colar de assim, ó. Nas plaquinhas. Precisa tá invertido, tá? Por ser escrita. Se for desenho, não precisa. Mas lembra que vai ficar o contrário. E aí você vai fazer uma impressão a laser. Ou você vai fazer uma impressão jato de tinta comum. E tirar um xerox na máquina de xerox toner, tá? Não adianta tirar uma cópia no jato de tinta. Porque não vai adiantar. E vai borrar, tá? Da mesma maneira que você tivesse feito uma impressão. Então agora eu vou recortar isso daqui. Não precisa recortar certinho em volta. Mas quanto mais papel conseguir tirar, melhor. Pronto, pessoal. Já recortei tudo. Já posicionei aqui mais ou menos do jeito que eu vou colar. Se vocês ficarem com dúvida. Principalmente nas palavras grandes. Que, tipo, as duas últimas. Que teve que fazer em duas partes. Porque não serviu no tamanho da folha 4. Aí vocês pegam um espelho. Ou mesmo a câmera. E inverte, né? A lente pra você. E aí você vira assim. E aí você confere. Pra ver se tá certinho. Se você montou certinho, tá? Bom, agora eu vou mostrar aqui só em uma. O que que eu vou fazer. Nessa daqui. Então o que que a gente faz? Ó. Eu vou passar a cola. Tanto na superfície. Quanto no papel. Cola branca PVA. Eu vou usar essa daqui, tá? Pode ser também a cola pré-artesanato. Da Acrilex. Se você tiver. Só não pode ser cola escolar. Tá? Tem que ser a cola branca extra. Então eu passo cola tanto aqui na superfície que eu vou fazer a transferência de imagem. Quanto no papel. Eu vou... Eu fiz uma marquinha aqui, olha. Que é onde é o centro. Pra eu não ficar melecando tudo de cola. Coloquei a cola aqui no potinho. Vou usar um pincel de cerda dura. E aí, ó. Eu só venho aqui, ó. Faço uma marcaçãozinha assim. Só pra eu saber até onde ela vai. E vou vir passando a cola aqui. Pode caprichar, tá gente? Pode caprichar, porque isso daqui tem que ficar bem colado. E se faltar cola, na hora que você for tirar o excesso de papel, não vai ficar o desenho, a palavra, seja lá o que for, que você quer que fique aqui escrito. Se você passar um pouquinho de cola mais pra fora, não tem importância, porque depois a gente vai usar um verniz que vai camuflar isso daqui. Bom, e aí eu vou passar aqui também, onde tá o desenho. Em cima dele. E aí também pode caprichar, ó. Forra a mesa com plástico. A minha tá com esse plástico sujo, eu não tirei ainda, porque ainda estou usando. Olha, pode caprichar. Não deixa nenhum pedacinho sem cola. E aí agora eu venho aqui. Olha, mais ou menos aqui na marquinha que eu fiz. E antes de eu alisar, olha, eu vi que tá faltando um pedacinho aqui, ó. Aí eu venho e aliso. Pode colocar um plástico aqui em cima, se quiser. Pode já tirar esse excesso de cola, se quiser. Com um pano úmido. E eu vou deixar isso daqui secar bem. Tem que secar muito bem pra gente poder tirar o excesso de papel. Então faz de um dia pro outro, que aí é garantido. E eu vou fazer a mesma coisa em todas. E agora que já secou, pessoal, olha, tem que esperar secar bem mesmo. Os produtos pra transfer, que é cola, né? Pra transfer, que chama. Geralmente o fabricante recomenda 8 horas de secar, às vezes até mais, às vezes até 12 horas. Então espera mais ou menos isso, tá? Por isso que é legal deixar de um dia pro outro. Pra você não acabar tirando o papel inteiro. Porque agora a gente vai começar a tirar o excesso de papel. Então eu tenho aqui água. E tem uma esponjinha dessa de lavar louça. Ela tá assim porque eu já tirei dos outros. Já comecei a tirar. Eles vão ficando assim. Vou explicar pra vocês como faz. Molha a esponjinha. Você vai passar esse lado verde aqui. Ó, espreme. Não deixa enxercando não, tá? Você vai passar esse lado verde aqui. Porque ele ajuda a fazer a água penetrar melhor no papel. Olha, tá vendo? Vai aparecendo uns risquinhos assim, ó. Porque tá umedecendo bem o papel. E aí você vai umedecendo com calma, passando esponjinha. Cuidado pra não ficar passando esponjinha nas partes onde não tem o papel. Porque você vai arrancar essa tinta que você passou. Porque ainda não tem verniz, ainda não está protegida. Pronto, olha. Eu umedeci aqui. Assim já é o suficiente. E aí tem gente que começa a tirar o excesso de papel com a própria esponjinha. Vocês podem ver que já tá começando a sair, né? Só que eu não gosto. Eu prefiro tirar com o dedo porque eu consigo sentir o que eu tô fazendo, ó. Você vai só passando o dedo assim. E com a esponjinha, não. E se a gente tirar isso daqui muito forte, tirado uma vez, a gente acaba tirando o desenho ou a palavra que quer que fica na peça. E não é essa a ideia. A gente quer que fique o negócio na peça, né? Então, olha. Só ir tirando assim bem devagarzinho. Aqui nas bordas, onde não tem a letra, ó. Pode dar uma caprichadinha maior. Que essa parte aqui a gente não quer que fica mesmo, olha. Mas onde tem as letras, ó. Vai bem suave. E aí você vai tirar essa primeira camada de papel todinha. Eu vou terminar aqui depois. Mas, ó. Eu passo um paninho aqui, ó. Um paninho seco. Pra tirar esse excesso. E eu vou deixar secar naturalmente. Não pode acelerar a secagem. A não ser que você use o secador de cabelo no frio. Somente ar frio. Porque se você esquentar, essa cola que tem aqui, que a gente passou bastante cola, lembra? Ela vai derreter e plastificar. E você não vai conseguir tirar. E vai estragar o seu trabalho. Então, o ideal é deixar secar naturalmente. E aí, quando estiver bem seco, a gente vai fazer tudo isso daqui novamente. Até tirar todo o excesso de papel. Pra imprimir, você usa a folha de sulfite comum, tá? Ainda mais fininha que você tiver aí. Não precisa usar aquelas grossonas, não. Porque quanto mais grossa, mais difícil de você tirar. E aí, a gente faz todo esse processo, no mínimo, duas vezes. Mas, às vezes, pode acontecer de você ter que fazer três vezes, quatro vezes. Isso é normal, tá? Até tirar todo o excesso do papel. E ficar somente a parte escrita. Olha, pessoal, secou. Eu nem lembro se era essa plaquinha que eu tava fazendo. Mas, é tudo igual, tá? Tudo a mesma coisa. Então, ó. Você tirou a primeira camada, vai secar. Ele vai ficar assim ainda. Vai parecer que tá dando tudo errado. Mas, assim mesmo, tá? Aqui, olha. Eu já tirei a segunda camada. Ainda está úmido. Mas, olha a diferença que já dá. Já tá bem mais perto do que a gente quer. Precisa esperar secar pra ver se vai ter que tirar mais. Então, você vai repetir o procedimento, tá? Você vai umedecer. Cuidado pra não umedecer muito a partir da segunda camada. Porque, senão, vai parecer que você tá esfregando o dedo numa pasta. Ela vai ficar escorregando pra lá e pra cá. O que que é isso? É a cola. Você tá diluindo a cola. Então, cuidado, tá? Olha, dá uma umedecida de leve. Vai fazer a mesma coisa. Se você começar a esfregar o dedo, parecer essa pastinha que tá escorregando e que não tá saindo nada. O que que você faz? Pega um paninho seco. Tira um pouco o excesso, assim, olha. De leve. Tira um pouco o excesso da água. E continue esfregando. Olha, você vai ver que vai sair mais fácil. E aí, vai começar a sair menos. Só cuidado pra não arrancar pedaço da letra. Mas, no caso, aqui, se ficar meio falhadinho, não tem importância, né? Que é, tipo, uma coisa que foi envelhecida mesmo. Que tá gasta, vintage, tá? Então, aqui, nesse caso, não tem importância se as letras ficarem um pouco falhadas. Mas, aí, então, vai depender da proposta que você estiver fazendo. Então, eu vou terminar de tirar aqui. E vou continuar. E vou esperar secar. E ver se precisa tirar mais. Olha, pessoal, terminei de tirar de tudo. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Não estranhe se, de repente, alguma plaquinha você vai tirar duas camadas e a outra mais camadas. Porque teve algumas que eu tirei duas e teve algumas que eu cheguei a tirar até cinco. E elas vão ficar um pouquinho esbranquiçadas. Não tem problema também. Porque agora a gente vai passar o verniz. E ele vai camuflar. Esse esbranquiçado, ele vai deixar o preto mais vivo. E ele também vai camuflar qualquer excesso de cola, qualquer manchinha de cola que ficou. Teve alguns, ó, que acabou saindo um pouquinho do preto também. Como eu falei, mas não tem importância. E o verniz que eu vou usar é esse aqui, ó. Verniz acrílico fosco. Precisa ser um verniz líquido, que você vai passar com o pincel. Porque o verniz spray, ele não camufla essas coisas que eu falei pra vocês, tá, gente? Então, primeiro, eu só vou passar na parte da frente. Porque eu vou colar. E depois eu vou envernizar a parte de trás. Por que eu não vou envernizar primeiro? Pra dar melhor aderência. Então, olha, eu vou colocar aqui um verniz no potinho. Não esquece de mexer bem. Porque o pigmento que deixa ele fosco fica no fundo do potinho. Vou usar uma trincha macia. Não vou usar o olhinho. Porque não creio que não vai ficar marca. Porque eu vou passar no mesmo sentido, olha, da madeira. E agora passo aqui em cima. Olha, sempre no mesmo sentido da madeira. Ah, gente, essa pátina que eu fiz com a tinta branca. Foi também pra ajudar a disfarçar, caso fique, né, algum esbranquiçado do papel. Então, vai uma dica aí pra vocês. Pode fazer mais escuro? Pode fazer. Mas corre o risco de ficar alguma coisinha esbranquiçada. Olha, eu vou aguardar secar e dar mais uma de mão. Pronto, pessoal. Já envernizei tudo, já secou. Olha a diferença que dá. Nem parece que foi... Que tinha todo aquele papel. Parece que foi pintado mesmo. Aqui na madeira. Olha que lindo que fica. E agora, gente, eu vou colar tudo isso aqui na ripa. Eu fiz duas porque uma inteira não vai dar. Eu vou ter que serrar uma e emendar. Eu vou colar tudo assim. Claro que na ordem, né? Deixando uma distância aí de um dedo, mais ou menos. E eu vou usar essa cola aqui pra madeira, tá? Você pode passar bastante cola. Eu vou fazer assim, olha. Eu vou passar a cola, né, aqui e aqui. Vou colocar tudo virado e vou colocar um peso em cima. Tá? Qualquer coisa pesada. Pode ser vaso, pilha de livro. E vou deixar por um tempo até essa cola secar bem. Pode passar bastante cola, tá? E aí, quando estiver pronto, eu trago aqui pra vocês verem. Que eu não vou mostrar aqui. Eu vou mostrar em outro lugar. Porque aqui a mesa é pequena, não dá. E eu também vou colar essa estrela aqui. Que eu fiz de galho. De árvore, galho seco. Eu ensinei a fazer essa estrela aqui lá no meu Vigo Vídeo. Então, por isso que eu não vou repetir aqui. Mas ela é muito fácil de fazer, ó. Com galho seco e rami. E aí, a estrela sim. Eu impermeabilizei com verniz spray fosco. Tá? Precisa impermeabilizar. Porque senão ela pode mofar. E ela pode também secar muito. E quebrar e estraçalhar. Eu vou colar tudo. E assim que estiver pronto, eu mostro pra vocês. Olha, pessoal. Eu terminei de colar aqui. A cola tá terminando de secar ainda em alguns lugares. Mas eu já consigo virar. Pra eu poder colar a estrela. A estrela eu vou colar com cola quente mesmo, tá? Eu deixei assim pra vocês verem como eu colei. Como ficou a colagem. Aqui, onde tinha a emenda dessas ripas aqui. Eu colei dois palitos de sorvete. Pra evitar ficar dobrando, sabe? E eu ainda não invernizei. Porque essa cola que eu usei, ela pede pra esperar 48 horas pra invernizar. Então, assim que der as 48 horas. Eu vou invernizar. Pra proteger, né? Pra não pegar umidade, não mofar essas coisas. E agora eu vou colocar em outro lugar. Pra eu mostrar pra vocês como que ela ficou. Então, pessoal. A minha árvore de Natal ficou assim. Eu ainda não colei na parede. Porque não é aqui que eu vou colar. Vou colar lá fora na garagem. Não vou colar agora. Porque ainda não chegou. Dezembro, né? Então eu só apoiei ela aqui no chão. Pra vocês verem como ficou. Ela é fácil de fazer. Tá? Ela não é difícil. Pode ser até um pouquinho trabalhosa. Demorar um pouquinho. Por causa da secagem. Mas ela não é difícil de fazer, não. E o custo é praticamente zero. Você não vai gostar quase nada. Dá pra vender também. Você pode vender tranquilo. Entre 80 e 100 reais. Dá pra vender super bem. E eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like. Inscreva-se no meu canal se você ainda não for inscrito. Compartilha esse vídeo nas suas redes sociais. Pra que mais pessoas possam aprender também. Muito obrigada por tudo. Beijos. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!